Música 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 O que é que você está? Eu macho them! Eu kille-me! Eu faço uma pessoa aí em casa. Fale! Fale-me! E eu fiz-me moito na minha casa. Fale! 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 E aí? Você não dê o que foi a faias? Eu darei o que foi a faias? Fale! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri